Oi, meu povo de Deus, minha Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, faz um tempão que eu não gravo vídeo, minha gente do céu, eu não esqueci de vocês, mas é porque a vida tá uma loucura, eu tô trabalhando de sábado a sábado, eu tô trabalhando em dois lugares, então, chega dia de domingo, eu sempre falo, vou gravar, vou gravar e acabo nunca gravando. Eu recebi um monte de presente e eu tô doida pra mostrar pra vocês, queria dar um oi também e aproveitar e mostrar os presentes e a gente conversar um pouco. Ah, na verdade, a doida, porque ela é doida, ela sempre exagera nas caixas dela, encheu a caixa de coisa, né? Mas enfim, Priscila, muito obrigada, eu amei tudo que você me mandou e vou mostrar agora pra vocês o que é que veio. Eu queria, porque a minha tava acabando, a minha máscara da Eudora Soul, gente, eu sou viciada nessa máscara e eu tinha uma, acabou e agora só tenho essa, eu já tava louca, pensando o que é que eu vou fazer quando essa máscara acabar. Mas aí, a Priscila, eu acho não, ela revende a Eudora e ela foi e pediu quatro máscaras da Eudora Soul, aquela Turbo 5.0 que pra mim não tem máscara melhor. Ela foi e me mandou quatro máscaras dela, eu vou ter máscara pro ano todo, se Deus quiser. Veio bastante batom, vou falar primeiro desse que eu tô usando, que eu estou apaixonada. Quando chegou, ai, quando chegou, ui, tem um negocinho aqui, eu pensei, ixi, nem vou dar conta de usar um batom escuro desse, até porque aqui é verão, né? Mas pra mim, inverno, verão, eu uso todo tipo de batom. Hoje, eu fui fazer essa maquiagem, eu falei, eu vou testar esse batom, porque eu achei ele lindo. E é o Cacau da Ricoste, e eu estou apaixonada com a cor desse batom. É um marrom bem escuro e achei muito lindo. Então, é o Cacau da Ricoste. Eu amo os batons da Ricoste, amo, amo, amo. Acho um cheiro incrível, textura boa, durabilidade maravilhosa. Então, eu super indico. Da Ricoste, ela me mandou mais dois, que eu ainda não abri. Um foi o... Deixa eu ver o nome dele. Avelã, que também é mais puxado pro nude. E o outro foi um coralzinho, que é o A. Tá? Então, veio o Avelã e o A. Esse daqui, eu tava querendo muito, que é o batom mate da Vult. E esse é na cor... Chega, meu pai. Eita, na cor 14. Eu achei esse batom lindo, eu usei ele ontem. E eu falei até pra Priscila que eu achei a haste dele super boa pra aplicar, porque é bem pequenininho, ó. O pincelzinho. E gostei bastante. Hum, tem um cheirinho bem gostoso. Eu acho que eu quero até outras cores desse batom. Tô apaixonada agora com esses batons líquido mate. Aí, ela me mandou várias amostrinhas de perfume, que eu já deixei algumas no meu carro, porque é sempre bom ter um perfuminho no carro. Ela me mandou várias amostrinhas da Eudora, que esses também vão lá pro carro, com a minha bolsinha do carro. E aí, vieram alguns batons que eu vou mostrar pra vocês. Esse daqui, eu achei, eu falei pra ela que eu achei incrível. Tanto o batom, quanto a cobertura e a textura dele, que é um batom da Eudora. Não tem encaixe, ele veio assim. E é esse batom rosa chiclete lindo. Só que, eu não era fã de batom. Na verdade, eu não sou fã de batom rosa chiclete. Mas ele, na boca, fica lindo. Fui trabalhar com ele hoje, e eu amei esse batom. Então, tá aí a dica. Gente, eu tô cega, cega, cegueta. E para enxergar esses nomes aqui nos fundos, é uma novela. E este é o Rosa Envy. Rosa Envy, eu acho, não sei. Ela me mandou esse batom aqui, que é daquela linha Eudora Soul. E este Kiss Me é o Efeito Mate, o marrom destaque. Que achei esse batom mara. Não testei ainda, mas olha a cor. É bem nessa vibe de batom marrom. E ele é lindo. Muito lindo mesmo. Aí, ela me mandou dois batons da linha Matte, líquida Matte, da Eudora também. É o Matte Fix Batom Líquido, tá? Um é o Nude Elegante, que eu achei ele lindo. Eu tô amando esses batons líquidos. Um é o Nude Elegante, que é lindo. Da minha cara, eu vi um batom dessa cor acertar, assim, cheio. E o outro é o Bordeaux Hipnotizante. Que também é lindo. Que nós duas gostamos mais ou menos da mesma cor de batom. Esses vermelhos, assim, esses nudes. É a minha cara e a cara dela. Então, eu gostei muito. E veio uma coisa que eu sempre quis, mas nunca falei pra ninguém, por alguma razão, que eu não sei qual. O corretivo da Aquarela, Natura Aquarela. Que eu acho que é o Beige... É, o Beige Claro 1. Eu sempre quis testar esse corretivo. Então, ela me mandou. Ela nem sabia que eu queria. Pois acertou. Vieram duas bases líquidas. Uma da Max Love. E a cor da minha é... Alguma coisa é Beige. Ai, meu pai. Cadê? Beige Claro. Ela ficou um pouquinho claro, mas dá pra usar. Eu só achei que ela faz muita meleca. Tipo, a gente ainda tem que se preocupar em estar limpando isso aqui, porque senão vai melar tudo. Entendeu? Mas achei ela uma cobertura boa da pega. Max Love. Gostei. Eu testei aqui na mão. Fiquei boba. E aí, ela me mandou a Davult. Que é a base líquida efeito mate. Pele mista e oleosa. Longa duração. E é a Beige 02. Que é a que eu estou usando. E eu amei. Nem precisei colocar corretivo. Minha gente, que base boa é essa? Base Davult Mate. A tia minha é a Beige 02. Amei essa base. Amei mesmo. Minha filha. Base baratinha e boa. Tá aí. Gostei mesmo. E aí, ela mandou também óleo de massagem. E os perfuminhos que eu falei que estavam lá no carro. E a doida me mandou esse kit aqui da Time Wise, da Mary Kay. Que ela me mandou o microdermabrasion. E o step 1 e o step 2. 1, eu acho que o 1 é um sabonete líquido. E o 2 é o creme. O passo 2 para restaurar. Eu falei pra ela me ensinar a usar, né? Porque eu quero usar. O passo 2, eu acho que é um creme, ó. Pra restaurar. Menina, eu tô chique. E vou usar porque eu tô precisando, né? A gente, quando passa dos 40, tem que correr e usar. Então, é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Desculpe. Desculpem se eu sumir, mas é por uma boa causa. Estou trabalhando demais. E praticamente não tenho comprado maquiagem. Sim, não tenho comprado quase nada. Eu preciso fazer uma busca das coisas que eu comprei recentemente. Como perfume. Ou talvez um pó. Ou alguma coisa que eu nem lembro. Ou uma sombra. Pra mostrar pra vocês. Eu não tenho muitas coisas compradas. Então, fica difícil fazer vídeo, às vezes, de comprinha. Porque eu não tô mais comprando produto só pra mostrar em vídeo. Eu realmente quero comprar produto pra usar. E eu recebi há um tempo atrás uma caixa de umas coisas que eu comprei nacionais. Não sei se vocês lembram de uma lojinha nacional. E agora eu recebi essas aqui da Priscila. E assim, eu tô querendo realmente testar umas coisas nacionais. Mas eu tenho muita maquiagem. Então, eu quero dar vazão às coisas que eu tenho. E usar bastante. Como eu falei pra vocês, eu posso fazer vídeo de comprinhas de roupa. Que é o que eu mais tenho comprado. Praticamente renovei todo o meu guarda-roupa. Então, eu tenho bastante roupa. Bastante acessório bacana pra mostrar. Se vocês quiserem, eu mostro. Tá bom? Eu vou ficando por aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Um grande beijo. E a gente se vê no próximo vídeo. E aí Obrigado.